Oi, Fibasana! Tudo bom com vocês? Ai, gente, tem que estar, né? Natal. É uma câmera certinha aqui. Nossa, hoje eu tô com uma preguiça. Sabe quando você acorda assim... Só a capa do Batman? Só o pau da placa? Só o chassi do Grilo? Só o guspo do Beldo? Eu tô vivo por uma misericórdia divina hoje. Não é possível. Mas finalmente, finalmente, meu amor! Gostaram da rodadinha? Ai, sujei com minha calça aqui no chão sujo. Hoje eu achei uma inspiração pra fazer uma árvore de Natal pra vocês belíssima, querida, que todo mundo vai poder ter na casa. Porque esse que era o X da questão. Eu queria achar uma árvore pra fazer pra vocês, mas uma que todo mundo pudesse ter. Não queria comprar uma, porque não é todo mundo que tem dinheiro. E também não queria fazer uma árvore cara que não é todo mundo que tem condição. Mas a árvore de hoje, eu tenho certeza que você vai poder ter na sua casa, Fibá. Assim como todos os anos. Faça uma árvore aqui barata, bonita e que pisca, né? Porque a árvore de Natal tem que piscar. Porque se pisca pra você, querida, não é árvore de Natal, é piriguete no meio da rua. Isso conta seu marido. Então, antes de começar a fazer a árvore de Natal, belíssima, Fibá, se inscreva no canal. É muito importante. Pelo amor de Deus, gente, por favor. Silvio Santos, é Natal. Silvio, se inscreva. Enquanto eu estiver no espírito do Natal, ainda tá bom. Isso não me faz que é outro espírito. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fibá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Bom, para a árvore que nós vamos usar esse ano, Fibá, eu peguei uma garrafa de Sprite. Pode ser qualquer garrafa que você tiver na sua casa. Eu peguei dessa porque a tampa é verdinha, já ajuda no verde, né? Primeiro, você vai pegar um pedaço do papelão aqui, Fibá. E daí você vai pegar um prato. Você vai pôr aqui, ó, o prato aqui no papelão. Tá vendo assim? Você poder fazer um círculo. Que esse círculo aqui vai ser a base da sua árvore. Um prato limpo, por favor, né, gente do céu? Não me faça feiura, é Natal. Se você deixar o prato sujo ali na pipa, e goza a rena vinha aqui e lembeta do seu prato, que esse bicho é capossa. Pensa num bicho encardido, Fibá. Um bicho infeliz. Porque o Papai Noel, ele entra na sua casa do dia 24 pro dia 25 pra deixar o presente. E a rena diz que entra pra ajudar. Ajudar? Você pensa que aquele bicho ajuda? A hora que eles entram na sua casa, eles abrem gaveta, eles abrem porta de armário, eles abrem a geladeira e comem tudo o que tiver, eles sapateem em cima da sua cama e eles arrumam tudo, eles usam o seu banheiro, não dá descarga e deixam a tampa aberta. E se eles olharem pra pia, vê que tem um prato meio sujo, uma coisa gostosa, você vai e lembrem do seu prato, quer dizer, você acorda cedo do outro dia, tá com o prato tudo lembido, com um guspo de rena. Crente aos pais, Fibá. Então você não dê ousadia pra esse bicho. Olha, pode perceber que nem no zoológico tem. Porque ninguém quer, Fibá. Você pode ver que é um bicho que o único que suporta é o Papai Noel e eles colocam na frente e chicoteiam. Porque... Ai, que bicho encarnido, Fibá. Então, você vai colocar o prato aqui na frente da caixa, assim, você vai pegar uma caneta e vai fazer um círculo aqui, ó. Risca aqui certinho o círculo, ó, vai ficar a bolinha. Dá pra ver a bolinha? Ah, tem que dar. Que é a base da árvore, como eu falei pra vocês. Mas, agora você vai pegar e cortar... Cadê a tesoura? Cadê a tesoura produção? Pelo amor de Deus, se eu vou cortar aqui, gente, com os dentes, eu sou com esquilo? Eu quero cortar a mão na cara dos seis. Não importa se é Natal. Eu quero dar uma bicuda na bunda dos seis e vão parar lá no Polo Norte. Vai reclamar pro Papai Noel. Bando de reganhados? Só fica aí criando bunda. Acha lá tesouro pra aqui? Vocês vão ver só. A porta da rua é a sintoma da casa. Sei lá, Fibá. Pera aí. Ó, Fibá. Os abusais acabam com o meu espírito natalino aqui. Mão um pouco eu passo a virada de 24 pro 25 na cadeia. Corte, Fibá. Corte o círculo. Não perca seu espírito natalino por nada. Ó, então vamos seguir aqui a rodinha que nós fizemos. Vai dar tudo certo, Fibá. A sorte que veio a inspiração de mim, porque eu tava falando assim, ah, certo vai pular pro carnaval. Daí eu falei, não, precisa ter o Natal. Daí eu fui pensando em árvore barata, fui pensando em árvore barata e achei essa daqui que é pra nós poder fazer. Ó lá, ó. Cortou o círculo certinho. Agora, você vai imaginar mais ou menos o meio desse círculo aqui. Não sei se isso é exatamente no meio, né? Cada um se vale com o meio que tem. Pegar cola quente aqui. Na casa do centro pode ser a cola que a gente vê, vem até um super bondo, alguma coisa. Quando vai colar a garrafa aqui na base, ó. Não tá exatamente no meio, mas é uma árvore que deu uma ventania e ficou meio de conhinha, hein? Vai ficar belíssima. Vocês aguardam. Depois que secou, vamos pegar uma fita. Essas fitas de... Fita! De prender fralda de criança. Passar a fita aqui, fubá. E vamos fazer assim, ó. Nossa, mas que fita vagabunda que veio só metade, olha lá. Na hora de rasgar a fita, veio só metade, a outra ficou grudada. Ah, tal de comprar as coisas baratas. Eu tô falando. As rendas fizeram algum feitiço pra mim. Eu tô quase perdendo os meus espíritos natalinos aqui. Eu tô quase pegando os enfeitos natal e pichando no mato, querida. No mato! Ó, fubá. Pega aqui a fita, ó. Gruda aqui no pé da árvore. Vamos ficar e passar aqui, ó. Vai passando a fita assim, ó. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui? É só pra fazer... Como que eu posso dizer? Uma base aqui, ó. Colocar aqui no chão pra você poder ver. Eu não quero passar na tampa, porque depois na tampa nós vamos grudar as coisas ainda. Ih, tá até arrebentando. Não compre fita barata, viu? Não passe desaforo. Porque é perigoso você grudar na garganta de uma hora que você estiver fazendo a sua árvore natal. Puxar aqui, ó. Gruda aqui e faz assim. Mais fácil. Puxa, gruda aqui e faz assim. Gruda, puxa e gruda de novo. Ninguém diz, fubá. Gruda aqui, puxa e gruda de novo. Na verdade, eu não testei essa árvore. Veio da minha cabeça. Eu tô fazendo aqui junto com vocês agora no ato da compra. Então, se der alguma coisa de errado, a curva não é linda. Vou colocar aqui, ó. Puxa, gruda. Ó, feito aqui quase tudinho, fubá. O bom da fita barata é que você pode usar bastante. O ruim é que ela arrebenta fácil. Mas, ó, ficou desse jeito. Vocês já estão imaginando mais ou menos o que nós vamos fazer, né? Daí pegar mais um pouco da fita e passar aqui que é pra segurar bem, né? Tomara que não dê nenhum problema. Praticamente, tá feita a nossa base aqui de árvore natal. Agora, fubá, o que nós vamos fazer? Até chegar mais perto aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Esse rabo de macaco aqui. Tomara que dê. Nós vamos grudar aqui a primeira cacola quente. Passar aqui, ó. Grudar pra secar. Cuidado pra não grudar o dedo, viu? Você já xingar o nome em prêmio natal. Ai, o senhor tá quente. E nós vamos virando assim, ó. Ó que belezinha agora. Ó, pôr no joelho aqui, ó. Vai virando pra fazer a base da sua árvore natal. Olha que facinho, fubá. Nunca nesse Brasil que é quem ensinou vocês a fazer uma árvore natal tão fácil. Quando vai chegando aqui é bom dar um biquinho de cola aí ajudando a segurar, né? Se ficar meio os buracos, ó, o preceiro, não tem problema, fubá. Porque depois o enfeite tampa, né? Olha lá, ó. Vai virando assim. Olha que árvore natal belíssima. Meu Deus, será que vai dar esse negócio? Olha, vai virando, virando. Se você tiver labirintite e ficar meio tornoada não vai ser nada. É pelo natal. Chegou aqui, ó, no final dá um pique de cola e gruda aqui. Ai, que negócio quente, senhor Jesus. Por isso que o nome é cola quente, né? Pegar mais um aqui. Será que tem três desse? Meu Deus, se não der... Ah, não, tem mais um aqui. Que esse ano eu não comprei nada. O ano passado eu comprei chorando isso daqui. Mas aí na sua casa você gruda do jeito que você puder. Cada um se vale do jeito que a gente consegue. Colocar um pouco de cola. Grudar o outro rabo do macaco aqui. E vamos virando, fubá. Ai, que bonita que já tá nossa árvore. Ninguém disse que não é uma árvore. Olha, que belezinha, fubá do céu. Ó, chegou até o final. Passar a cola. O bom, ó, da fita que ajuda bem a grudar os pelinhos que tem negócio aqui. Ai, meu Deus, coisa quente. Toda hora eu esqueço. Terminar com esse natal com os dedos que é só borbuia. E agora o terceiro, ó. Três, isso aqui já dá. Graças a Deus, né? Vai gastar. Já basta os presentes com a cola quente. E vamos rodando pra nós terminar aqui a saia da árvore. Ai, pedaço de fita do ano passado ainda. Ai, terminou. Nossa, três dá. Olha que pinheirinho mais lindo, querida. Só grudar com a cola quente aqui pra nós arrematar a nossa árvore. Olha, me senti lá no machanote da Ana Maria Braga. Antigamente, lembra que tinha artesanato? Hoje a Ana Maria perdeu a vontade, parece? Perdeu a coragem? Secou aqui a cola, fubá. Tcharam! Tá feito o nosso pinheirinho, querido. Ninguém disse, fubá. Agora é a hora pra nós enfeitar a nossa árvore. Antes de enfeitar, eu vou colocar as luzinhas porque, ai, eu acho que a luzinha tem que ir primeiro que depois vira um embrame. Deixa eu ver se tem luz aqui ainda. Tô com a caixa aqui, ó, cheia das coisas do Natal que vocês mandaram, coisa que tem. Nossa, tá tudo embramado. Tá mandado por assim na árvore, né? Ai, que embrame! Espera aí, não vai ser nada. Por aqui, como que eu vou fazer? Olha, o bom que isso aqui dá pra por por dentro, né? Que é oca. Olha lá, ó, quer ver, ó? Só enfiar aqui a tomada, passa por trás de uma fita, mas que a fita não descoisei. Passou por trás da fita aqui, ó, ninguém diz. Tá grudado. E agora é só virando a árvore aqui, ó, que a luzinha já vai se enrolando por si própria. Ó, vai fazer assim. Olha lá, ó, vai vir na luseira. Ai, tem uma parte pelada aqui, meu Deus. Vou chegar aqui em cima, tenho que dar uma laçada aqui. Ah, coloca sua luz do jeito que você puder. Até coisar toda a luz. E esse Natal vai ser iluminado, olha que luz tem. Olha que acabar e enfia aqui por dentro. Dá uma penteada aqui pra aparecer mais o... E agora é a hora de enfeitar. O ano passado eu enfeitei com os lacinhos, né? Então vou colocar alguns lacinhos pra vocês poderem ver. Passar cola quente no lacinho, só grudar aqui, lá que não vai ser nada. Já vai ficando bonitinho. Ó, tem lacinho dourado, só colocar um pouquinho de cola quente e gruda aqui. Olha esse lacinho mais bonitinho aqui, ó. Põe cola quente, cola quente e gruda aqui também. Os laços menores ficam bonitos em cima, os laços maiores ficam bonitos embaixo. Olha lá. Ai, que belezinha. Aí na sua casa você enfeita com o que você tiver, fubá. Todas as árvores de Natal são bonitas. Todos os enfeites ficam bonitos. Árvore de Natal é isso, né? É um carnaval em dezembro, querida. Ó, mais lacinho aqui. Isso aqui é laço de presente que vocês mandaram pra mim. Por aqui... Tem algumas bolinhas também, ó. Pôr tudo com cola quente. Eu não sei por que que a turma não põe ganchinho nessas bolinhas. Devia vir já com ganchinho, né? Mas com cola quente eu coloco, depois que passar o Natal eu puxo. Dependendo do meu humor, já puxo no beliscão. Caiu com a bolinha, o outro não tem problema. Às vezes o dono da árvore é que eu vou enfeitar aqui. Olha, tem mais essas três bolinhas que vocês mandaram já pôr aqui em cima. Vai colocando a coiseira, fupa. Vocês são daquele tipo que só enfeita a parte da frente da árvore ou vocês enfeita atrás também? Geralmente atrás eu deixo bem assim, né? E olha que bonitinha a nossa árvore, fupa. Toda enfeitada, cheia de as coisas. Como falei, na casa dos seis vocês enfeitam com o que vocês tiver. Mas calma, que nós vamos colocar ainda a estrela de Natal, fupa. Que uma árvore sem estrela não é uma árvore, né? Que tem ideia de estrela do Davi. Porque se não tiver estrela, como que os três reis magos vai achar o menino Jesus? Então vou colocar essa daqui com cola quente também. Tomar que pare. Por isso que eu não estava passando o negócio na tampa. Porque era para grudar a estrela. Ah, gente do céu. Olha essa árvore de Natal, querida. Ninguém disse. Saiu aos trancos barrando, mas saiu. Agora ela tem que acender, fupa. Vamos acender a nossa árvore para nós ver que jeito que vai ficar, fupa. Está a coisa mais linda do mundo. Vamos ver se perereca é um negocinho aqui. Espera aí. Ué, isso aqui está queimado, a luzinha? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ai, fupa, acendeu. Olha lá. Ai, que bonita. Gente, que árvore mais chique do mundo. Olha lá, que bonita. Ai. Adorei a árvore, fupa. Olha que bonita. Acende de tudo quanto é cor. Viram que linda. Meu Deus, como estamos. Salvamos o Natal, fupa. Gente, eu adorei fazer esse vídeo aqui. A sorte que veio inspiração para fazer a árvore de Natal que não vinha, não vinha, não vinha. Eu falei assim, ai, não vai ter Natal se ano. É só isso que vai acontecer. Mas veio, fupa. Está aqui a nossa árvore. Bonita, barata. Qualquer um dos seis pode fazer na casa dos seis. E o mais importante, fupa, não é a árvore de Natal. Lógico que é gostoso a gente fazer a árvore de Natal, a gente enfeitar, a gente fazer essas coisas na casa, né? Mas vocês têm que lembrar que o mais importante no Natal, não só no Natal como ano inteiro, mas no Natal é o símbolo, é o amor e a caridade. O Natal sem o amor e a caridade não é nada, fupa. É só uma data, só um feriado para você esticar as pernas da tarde inteira. Então, é muito importante você pensar no próximo, é muito importante você tirar um tempinho seu de qualquer dia para ajudar alguém, é muito importante você pensar em outras pessoas também, né? Então, lembre que o Natal sem o amor e a caridade não é Natal, querida. Pode ser até Carnaval, mas Natal não é, não. Ai, parou de piscar? Ah, não, está piscando. Deixa eu apertar aqui atrás, mais que eu gosto de árvore que perereque. Ah, agora sim. Isso aqui sim, querida, é uma árvore do Natal pererecando tudo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Eu adorei fazer árvores junto com vocês. Aqui embaixo tem playlist e está lotado de vídeo. Lembre das árvores do Natal do ano passado, está aqui também. Vocês podem dar uma fuçada como quem não quer nada. Traga sua vizinha para o Natal, nem que ela seja rabugeta. Se ela ficar reclamando muito, estiver dando coisa, se amarra ela junto com as rena lá no quartinho dos fundos e deixe lá até passar janeiro. Aqui do lado tem dois vídeos para assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O importante vai estar tudo junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau.